Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, quinta-feira, na nossa penúltima aula. Tá acabando, gente! Falta mais um pouquinho, ainda temos amanhã. Hoje nós vamos falar sobre esse animalzinho, olha só! Tcharam! O porco espinho! Esse aqui é o nosso porco espinho dos numerais. Por que, tia Yolanda, que lê porco espinho dos numerais? Calma aí, já já você vai entender. Vamos relembrar aqui os numerais que a gente estudou durante esse ano. Então, numeral 1, olha aí, numeral 2, tá aqui dois dedinhos, numeral 3, olha aí o numeral 3, olha aqui três dedinhos. Númeral 4, olha aí quatro dedinhos. E numeral 5, olha! Exatamente, nós estudamos esses 5 números durante o nosso ano todo. Você já sabe contar, não sabe? Então, vamos cantar aqui a música da Mariana. Mariana conta 3 Mariana conta 4 Mariana conta 4 Mariana conta 5 é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva você aí! Olha aqui, já sabe contar até 5. Já conhece os numerais de 1 a 5. Não é isso mesmo? Muito bem! Então, essa atividade de hoje você vai tirar de letra, porque você já conhece os números, já sabe contar até 5. Então, nós vamos, olha aqui o nosso porco espinho. Dentro de cada círculo aqui no corpo do porco espinho, nós vamos contar, vamos pegar o numeral certo e colocar aqui em cima. Combinado? Combinado? Então, deixa aqui comigo. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Aqui, nesse círculo aqui de baixo. Tem quantos pontinhos aqui dentro, gente? 1, 2, 3, 4! 4! Cadê o numeral 4? Olha só aqui. Olha direitinho aqui e me diz. Cadê o numeral 4, gente? É esse aqui o numeral 4? Não, tio. É esse? Também não. É esse? Não é, tio. É esse? Também não. Então, é esse? É, olha aí o numeral 4. Vou colocar aqui o 4 em cima desse círculo, que tem 4 pontinhos dentro. Esse aqui de cima, olha só. Olha aqui, vou virar um pouquinho. Esse aqui, tem quantos pontinhos? Conta comigo. 1, 2! 2, gente! Tem 2 pontinhos. Cadê o numeral 2, gente? Cadê? É esse aqui o numeral 2? Não. Não. É esse aqui o numeral 2? Não. É esse aqui? Sim. Olha aí. Numeral 2. Vou pegar o numeral 2 e vou colocar aqui em cima. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5! Tem 5 bolinhas dentro desse círculo. Cadê o numeral 5, gente? Gente, é esse aqui o numeral 5? Não. É esse aqui? Não. É esse aqui? Sim. Olha aí, ó. Numeral 5. Tá aqui o numeral 5. Vou colocar ele aqui, onde tem 5 bolinhas. E esse aqui? Tem quantas bolinhas aqui, gente? Nesse círculo? Apenas uma. Então, eu vou pegar aqui, ó. Colocar em cima, gente. Onde tem uma bolinha. Vou pegar esse aqui. É quem? O 3. Será que tem 3 bolinhas dentro desse último círculo? Será? Conta comigo. 1, 2, 3! Tem sim, ó. O 3. Vou colocar. Olha, o nosso porco ficou todo cheio de espinho com os numerais. Ó, nesse numeral aqui tem 4, nesse numeral tem 2, nesse aqui tem 1, nesse aqui tem 5 e aqui tem 3. Fácil demais, não é, gente? E a tia Yolanda, ó, só desenhou o porco espinho e fez. Você pode estar desenhando no chão da sua casa com pincel de pavo, que dá pra apagar depois, com tinta. Ou então faz só as bolinhas no chão e você vai colocando os numerais de acordo com a quantidade de bolinhas dentro de cada círculo. Pode chamar a mamãe, o papai, pra exercitar, pra fazer mais uma vez, pra poder aprender direitinho. Combinado? Então, tá terminada a nossa tarefa de hoje. De palmas pra você que consegue fazer tudo já sozinho, não é? Já conhece os numerais, já conhece, já sabe contar até 5. Então, parabéns pra você. Amanhã, tá terminada a nossa última aula. Combinado? Um super beijo e até amanhã. Um super beijo e até amanhã.